Apresenta o seu crush. Ai, John, tô implicado. Beijo. John, boa tarde pra você. Boa tarde. Eu não tenho muita proximidade assim com cobra não, viu? Mas a gente pode ser amigo. Lá no futebol dá certo, né? John, você joga bola? Cara, dá pra ver muito bem pela minha forma que eu não sou um exímio jogador não, viu? Pois é, mas isso sabe que não tem muita coisa. Como é que era o jogador... O size. O Breno, como é que era? Era o Valtão, o Nonato. Teve algum nome? O Nonato fez goleadas aqui em Goiás. E o Valtão entrou pra história, Valtão. É, Valtão entrou pra história. Foi pro Fluminense, começou a emagrecer e sumiu. Mas conta pra gente, amanhã você vai participar do futebol solidário. E qual que é a importância? Eu queria até que você convidasse o público, falasse da importância de um artista, de vocês que são celebridades, chamar a atenção do público para uma causa bacana como é. Ah, gente, é como você falou aqui um pouquinho antes, né? Eu acho que é uma grande confraternização também dos artistas. A gente passa aí o ano todinho viajando muito, né? Então a gente não se encontra muito às vezes. E fora que a gente tá ajudando, né? É uma boa causa, a gente tá lá pra se divertir, pra brincar. É importante que a galera vá, vê os artistas que gostam, vê os jogadores que gostam. Num clima mais de se contrair também, né? E poder aproveitar. Viu aí? Eu quero saber o seguinte, além de jogar bola, mas tá com um projeto novo, 2024 chegando. Isso, eu acabei de lançar, na verdade, o meu projeto, né? Que é a primeira parte do meu DVD que eu gravei aqui em Goiânia, ainda no mês passado. E eu soltei a primeira parte, tem uma música nova com o Léo Santana. A gente soltou agora sexta-feira, então tá indo super bem. E se você puder, vai lá conferir também. E tem uma palhinha pra gente, do Léo? Tem. Sabe que eu sou, assim, é muito sacanagem botar eu aqui pra falar depois do Edibit Samuel, né? É, porque você sabe que o Edibit Samuel é pura poesia, né? Eu, por outro lado, sou mais, né? Mas é bacana a música, vai. Voltei, cansei de sofrer por amor. Voltei, pra vida bagaceira eu topei. Tem loira, tem ruiva, morena querendo sentar. Morena as pernas, tem que sentar de vez em quando. Vem cá, de onde veio o amplificado? Olha, foi uma invenção de um dos meus sócios. Não tem, todo mundo me pergunta isso, mas não tem muita explicação não, sabe? Deus, né? Pegou? Também, né? Deus, mas assim... Um sócio meu botou umas opções lá e eu disse, rapaz, esse aqui é a menos pior, vamos nela. É o mais estranho. O amplificado acabou que deu certo, né? Graças a Deus, mas é uma coisa que não tem muita explicação. O que que Goiânia tem é que tem essa magia, porque se você for olhar assim, são profissionais de bastidores, o que que é que tanto atrai artistas aqui em Goiás? É a qualidade do pessoal que tá por trás, que produz, que grava, o que que é que Goiânia tem? Olha, eu costumo falar que Goiânia é uma cidade que ela é movida pela música, né? Diferente de outras capitais que também tem um mercado musical forte, mas aqui tem uma magia diferente. Então, acho que aqui tem grandes empresários, grandes profissionais da música e isso atrai as pessoas de outros lugares vindo pra cá. Eu sou nordestino, sou de Recife. Delícia de estado. E no meu caso foi um pouco diferente, porque primeiro eu me associei a um escritório daqui pra poder depois vir pra cá, mas quando eu vim pra cá eu me apaixonei. Acho que aqui é um lugar que eu me sinto muito em casa, que fui muito abraçado pelo povo, né? Vice? E vice. E eu sou muito feliz aqui, já moro aqui faz dois anos e meio. Na verdade eu fico lá e cá, né? Eu não consigo desapegar totalmente não, mas... Arriegua. De lá, curti uma prainha de vez em quando. Porque uma... Já ouvi de alguns artistas sobre essa questão aqui de Goiás, falando que Goiás é um estado que recebeu pessoas de todas as regiões do Brasil e o que funciona aqui funciona no restante do Brasil. Tem isso ou não? Tem, tem. Aqui é um mercado muito forte, né? Tem outros também em outros lugares do Brasil, mas aqui eu acredito que seja o mais forte, onde tiveram muitos artistas que não eram daqui, mas que aconteceram aqui, muitos empresários grandes, né? Que são daqui, então acaba que o foco fica muito, né? Aqui é uma... Como eu falei, é uma cidade que respira música, é música 24 horas por dia, você vai ali, todo mundo canta, né? Ou canta, ou compõe, ou escreve, é alguma coisa que música tem. Tem dó, você borrala as amizades, né? É verdade. Você sabe o que eu não entendo? Tem muita gente boa, estourada no norte, no nordeste, coisa que a gente gosta aqui, mas que não chega pra gente. Parece que tem uma barreira, quem rompe a barreira alcança o sucesso nacional, é isso? Isso acontece de lá pra cá e daqui pra lá também, né? A gente fala que o Brasil é muito grande, então tem muitas regiões, tem artistas que são consagrados só naquela região ali e vai fazendo o trabalho aos poucos até... Então acontece muito, né? Eu como nordestino, eu vi, por exemplo, vários artistas, o Wesley Safadão, por exemplo, eu vi ele fazer muito sucesso no nordeste antes de ser um sucesso nacional. Então isso acontece, como acontece também em alguns artistas daqui, é normal, né? O Brasil é muito grande, a cultura fica ali amarrada, né? Sejam todos bem-vindos, né? Pra todos os públicos. Amém! João Amplificado, dá uma olhada lá, só fala do material que você lançou aí, que o pessoal acompanhar lá você. Isso, galera, qualquer rede social minha e também você me procurar aí no YouTube, em qualquer plataforma, é João Amplificado, J-O-H-N, que às vezes o povo escreve o meu nome errado, né? J-O-H-N, João Amplificado. E você procura lá, que vai ter um EP novo agora que a gente soltou, de três músicas inéditas. Entre elas, uma com parceria com o Léo Santana, que já tá fazendo o maior barulho, apesar da gente ter lançado agora há pouco. E vai lá conferir, que tá muito bacana. Pra gente encerrar, faço o convite para o público, então, ir lá curtir vocês do futebol fora de campo, do palco, que a gente sabe que é muito talento. Agora, dentro de campo, o pessoal ir lá ver esse lado de vocês. Pois é, gente, não perde, vai ser amanhã, né? E é muito fácil de participar, são dois quilos de alimento, dois quilos de alimento, você garante o ingresso, você vai ver seus artistas lá se divertindo, brincando, a gente sempre faz uma farra muito bacana. Eu já participo de alguns futebol, de futebol beneficente, já tem um tempo, né? E fico feliz, sempre ser chamado, sempre celebrado e acho que amanhã vai ser um grande dia para se divertir, para a galera ver os artistas de uma forma descontraída, os jogadores também que vão estar participando. É super bacana, vale a pena, então não deixem de ir. Obrigado, João, por ficado. Obrigado, bom futebol para vocês. E fica aí, você que não tiver como ir nos pontos de trocas hoje, amanhã, lá no local do Antônio Ascioli, pode levar dois quilos de alimento, lá você vai trocar e já vai conseguir entrar para curtir futebol solidário, viu? Obrigado, Breno, abração aí para vocês.